O impasse veio a acontecer desde quando o vice-prefeito anunciou há cerca de 40 dias atrás, em toda a cidade, um convite para a sua festa de aniversário. Com a proximidade do evento, a Prefeitura de Parnaíba anunciou outra festa, o pré-lançamento de uma exposição agropecuária com shows de bandas musicais, para o mesmo dia e horário. O caso se agravou ainda mais quando, na montagem do palco do aniversário de Samarone, fiscais da Prefeitura abordaram o trabalho, alegando que a realização do show não seria permitida, sem o aval do município. Hoje, após um bate-boca na Prefeitura, o caso foi parar na Delegacia Regional de Polícia Civil. Tanto a secretária de Infraestrutura, Maria das Graças, Moraes Souza Nunes, quanto o vice-prefeito, Marcos Samarone, passaram cerca de 30 minutos na sala do delegado regional para um depoimento. O Marcos Samarone alegou ter um vídeo que mostra o momento exato da confusão. Já a secretária afirmou que foi agredida com um tapa no rosto por um dos assessores do vice-prefeito. O certo é que os dois estarão aqui na Delegacia Regional na próxima segunda-feira para uma acariação. Maria das Graças, Moraes Souza, se submeteu ao exame de corpo e delito. Ele me provocou demais, realmente, e aí eu pedi, pare, Samarone, por favor. Quando eu pedi, pare, por favor, eu já recebi um tapa na cara que estralou até o ordem do rapaz que anda sempre com ele, do olho claro baixo, que eu acho que é irmão dele ou trabalha para ele. Não sei, mas eu sei identificar bem. Marcos Samarone, após seu depoimento, disse que a secretária não foi agredida e que toda a movimentação foi filmada. Por celular, e que irá liberar estas imagens no momento oportuno. Existe filmagem disso aí, né? E aí vai aparecer no momento certo. O que eles estão fazendo aqui é uma prevaricação. Que eu mandei esses documentos para ele há mais de 15 dias. Ou seja, se eles achassem que estivesse faltando algum documento, que eles falassem do documento A, B ou C, eles não falaram nada para deixar para o último momento. O delegado Eduardo Ferreira ouviu ambas as partes. Nós registramos os boletins de ocorrência e vamos sem assodamento ouvir as partes, verificar o que foi que houve. A coisa é simples, está tendo uma certa repercussão, mas coisa simples, será apurado, sem nenhum problema. A coisa é simples, está tendo uma certa repercussão.